TV Artilheiro Jogou na grande área, na primeira trava a bola passou pelo jogador Germano e lá na Sobreloja Subiu exatamente ali, mandando para o fundo da rede, sacudindo a rede do time do Fortaleza 1 para a equipe do Londrina, 0 para o Fortaleza Sempre colocaram essa bola no gol Edil Cruzando a mão, passando por todo mundo, chegou, rasgando a saca, mandando para longe, bola volta do gol O Dodô lá para a grande área, que tocou, sobrou, o toque de cabeça para o gol, para o gol, para o gol, Gustavo Gol Do Fortaleza Que bonito é, Gustavo, Gustavo, gol, 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 gol de cabeça Como ele sabe, como ele gosta, faz e não dá, que bonito é A confusão na grande área, bola pelo alto, subiu, desceu, caiu na cabeça do Jussani, escorou para o Gustavo de cabeça Três toques de cabeça, Dodô, Jussani e o Gustavo por último, mandando para o fundo da rede Chacoalhando, balançando, sacudindo a rede do Londrina Olha o Fortaleza, igualando o marcador Gustavo é o nome da fera TV Artilheiro Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau